Moreno, tem pena, mas ouve o meu lamento Tento em vão, me esquecer, mas há o meu tormento É tanto que eu fico em pranto, sou todo infeliz Não há coisa mais triste, meu benzinho, que este chorinho que eu te fiz Sozinho moreno, você nem tem mais pena Ai meu bem, fique doção, tem dó, tem dó de mim Porque eu estou triste assim por amor com você Não há coisa mais linda neste mundo que o meu carinho é por você Música 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 Música